12 horas e 29 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Solta a sirene, Ricardinho, Ricardinho que já voltou hoje depois do acidente que ele teve lá na hora de pintar a casa dele Já tá com o dedo dele afiado na sirene, que a gente vai trazer informações de polícia, fim de semana muito violento E principalmente aí com muitas ocorrências policiais, e a gente vai trazer pra você o destaque lá do Nova Esperança Onde um homem foi encontrado morto dentro de um veículo É destaque de polícia na tela do programa, solta pra mim Foi nessa área perto de um igarapé, o corpo estava no banco de trás desse carro, na rua São Paulo, no Nova Esperança, zona oeste da capital Segundo os moradores, o veículo foi abandonado aqui Viram que tava parado, estranho, estranho, e de repente chegaram perto do carro e viram um rapaz deitado lá Que na verdade isso aqui tá virando um cemitério, né, praticamente, é um cemitério É o terceiro corpo que encontra aqui, desalvado aqui Também falta de policiamento e escuridão também, aqui é uma escuridão No começo da tarde, um deles viu que tinha uma pessoa morta e chamou a polícia Os policiais que atenderam a ocorrência preferiram não gravar entrevista O caso é investigado e o corpo ainda não foi identificado Gente, olha, isso aí foi a ocorrência do fim de semana, no sábado No domingo já também teve uma série de mortes, infelizmente, inclusive aquela do avô lá da menina Que tava querendo usar drogas, usar entorpecentes, ou seja, foi um fim de semana muito violento E foi feito um balanço de mortes pela Mariana Rocha Ela vai trazer agora o destaque pra gente, pra gente entender como é que foi esse fim de semana aí Que foi extremamente violento na tela do programa Mariana Rocha Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um campo de futebol No conjunto Beija-Flor 2, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus Alguns moradores que não quiseram se identificar afirmam ter ouvido disparos na madrugada de sábado pra domingo O homem estava com as mãos e os pés amarrados E este assassinato é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Ainda no fim de semana, dois jovens de 21 anos de idade, Michael Douglas da Silva e Giovanni de Souza Foram mortos a tiros no bairro Zumbi, zona leste de Manaus Segundo testemunhas, os jovens estavam sentados na calçada próximo onde moravam Quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta que efetuaram os disparos Os jovens morreram na hora Familiares de uma das vítimas também estavam no local e foram ameaçados Testemunhas afirmam que logo após dispararem os tiros, os suspeitos disseram que haviam matado as pessoas erradas O caso também é investigado na delegacia especializada em homicídios e sequestros Eu volto com você no estúdio Obrigada Mariana Rocha, será que isso é possível? Mataram as pessoas erradas? Minha Nossa Senhora Com toda certeza é possível O diretor está falando aqui Eu falei de mim pra mim De si pra si De conversei aqui comigo mesma Olha só Mataram as pessoas erradas Que tragédia A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso E vai pegar essas pessoas que cometeram esse erro fatal Esse erro terrível Se é que realmente foi um erro Disseram isso, mas será que realmente foi isso que aconteceu? Agora que tragédia, viu minha gente? Nossos sentimentos às famílias E principalmente às pessoas envolvidas aí Que perderam os entes queridos E que agora não convivem mais com essas pessoas E que segundo informações dos vizinhos Foi um homicídio encomendado E que saiu muito errado Doze horas e trinta e dois minutos Doze e trinta e três Você que está acompanhando o programa da comunidade Que fim de semana trágico Que fim de semana triste Fim de semana com balanço extremamente negativo E eu digo isso negativo Porque toda vez que tem morte É um fim de semana trágico Um fim de semana negativo E infelizmente é resultado que a gente traz Pra você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Você que tem do outro lado acompanhando a gente Pode mandar esse recado pra gente Primeiro a gente traz aí, né? O diretor está até me lembrando aqui Primeiro, no sábado o corpo foi encontrado Dentro de um veículo Primeiro Depois daquela tragédia toda Lá no Dom Pedro Com aquele assalto Teve ainda uma morte no Parque 10 Uma morte no Parque 10 Que também aconteceu ainda na tarde de sábado Ontem a menina mata o avô Por causa de uso de entorpecentes E aí a gente está atrás Esse duplo homicídio Na frente de casa lá do zumbi Que a Mariana Rocha trouxe pra gente E ainda um corpo que foi encontrado Com pés e mãos amarrados Também no domingo Que fim de semana complicado Viu, minha gente? Ainda tem aí o do interior O destaque do interior Jackson Salvatera Que traz a morte de um mototaxista Depois de uma briga de barco E o Tadeu de Souza Que vê aí um crânio Que foi encontrado E que não deixa de ser uma morte Óbvio que foi uma morte Não foi agora recente Mas foi uma morte A gente continua com a nossa ronda policial Do programa da comunidade Capricha nessa sirene Ricardinho Solta essa sirene aí Que a gente vai trazer aí O professor de teatro E carnavalesco Varildo Alves De Almeida 50 anos Denunciado Por estupro de vulnerável Exploração sexual E maus-tratos Acabou preso As vítimas eram Os próprios alunos dele E todos do sexo masculino Fred Rocha traz os detalhes Pra gente aqui na tela A polícia apresentou Varildo Alves de Almeida De 50 anos Acusado de cometer crimes Como exploração sexual Estupro de vulnerável E maus-tratos O carnavalesco E professor de teatro Trabalhava como voluntário Em uma escola de tempo integral Na zona norte Aqui da capital Onde fez as vítimas Todas do sexo masculino Quem vai dar mais informações Sobre esses crimes É a delegada titular Aqui da delegacia de proteção A criança e a adolescente Doutora Juliana Tuma Como foi que vocês conseguiram Chegar até o Varildo? Por intermédio de denúncia anônima Inicialmente Em agosto desse ano E a gente conseguiu Identificar os alunos Do grupo de teatro Sabíamos que estava acontecendo Uma situação De exploração sexual E abuso sexual Digo de adolescentes Desses alunos Nessa escola de tempo integral Na zona norte E aí passamos ao Etivar E identificamos que realmente Eram vítimas Várias vítimas Mais de 10 vítimas Dentre elas Dois estupros de vulnerável Favorecimento A exploração sexual Tendo em vista Que além da consumação Dos atos sexuais Acontecia a troca Troca Oferecimento De vantagens financeiras Oferecimento Por parte do professor Para esses alunos De seu papel principal Das peças de teatro E isso tudo Enchia Os olhos Enchia Criava toda uma expectativa Naquele adolescente Que acabava cedendo Até mesmo E deixando Permitindo que esse professor Apalpasse E tocasse Suas partes Mas cometesse Diversos atos Libidinosos Em troca Dessa expectativa Que ele criava Como que o professor Conseguiu trabalhar lá dentro Não passou pelo crivo Do gestor da escola Houve Ele começou em 2014 Não houve um processo seletivo Era uma outra direção Que não é a que é hoje Mas houve Houve Não houve processo seletivo Segundo o próprio suspeito E segundo a direção Atual da escola Que já estava Numa outra função Na época Não houve Mas houve Uma apresentação De um projeto De teatro E segundo eles Eles permitiram Que esse professor Entrasse Em razão de que Ele já havia participado De outros projetos Em outras escolas Agora a gente observa Que ele foi apresentado Aqui na delegacia Com alguma dificuldade Para andar O estado de saúde dele É crítico? O que aconteceu? Não No momento da prisão No sábado Ele não resistiu Não houve qualquer problema Não foi necessário sequer O uso de algemas Mas só que De ontem para hoje Ele chegou a passar mal Chegou a ser medicado Em razão de depressão alta E acreditamos Que esse E até por informações médicas Que isso é uma reação alérgica Os olhos inchados Isso tudo é uma reação alérgica Do remédio Ele tem pressão alta Inspira com os cuidados Mas a gente está encaminhado Para o centro de detenção provisória Que possivelmente encaminhará Para o hospital de custódia Ok delegado Muito obrigado Pelas suas informações Como disse a delegada O suspeito daqui Da delegacia Foi encaminhado Ao centro de detenção Provisória masculina Na BR-174 Fred Rocha Parou agora Obrigada Fred Rocha Meu irmão Eu pensei Que ele tinha apanhado Na hora da prisão Mas não É reação alérgica Porque nem o remédio Quer ficar dentro do corpo Dessa pessoa Nem o remédio Olha só Minha gente O que é isso aí Minha gente Meu Deus do céu Diretor está falando Que botaram uma abelha Dentro do olho dele Não, não foi não Foi reação alérgica Está respirando com dificuldade Quase tem um passamento Quase morre Por causa dessa ação dele Eu achei que o Fred Rocha Não ia mostrar o rosto dele Mas como são várias vítimas Não dá para identificar Uma única vítima Ele pôde mostrar Aí o rosto Desse homem Extremamente triste Uma pessoa triste Ser humano triste Nesse mundo Não foi só isso não O Fred Rocha saiu cedo E vai trazer também detalhes Para a gente De um homicídio O homicídio de Elias de Souza Cândido Rodrigues Júnior 32 anos Conhecido como Júnior Piorini Conforme aí O Raul Augusto Neto Ele é acusado De quatro homicídios Ocorrido no dia 27 de fevereiro De 2015 Na sonora Do Ivo Martins Ele vai explicar Como é que foram as condições Dessa prisão O caso aconteceu lá no bairro Santo Itelvin Na zona norte da cidade Eu quero ouvir o doutor Ivo Martins Delegado Da especializada de homicídio Isso é qual? Solta para mim Na verdade o trabalho dele Consiste em ir lá E executar as vítimas Então eles são contratados E determinada quantia Vão lá e acabam realizando O intento de tirar a vida Das vítimas Normalmente traficantes Normalmente pessoas Envolvidas com ilícitos penais Mas ele já estava sendo procurado Por homicídios Há dois anos Por conta da participação No quadro Pelo homicídio Que ocorreu Na comunidade Novo Milênio Em 25 de fevereiro Onde todos os outros Comparsas Já estão presos O Francisco Marques Dos Reis O vulgo Marques Está preso no batalhão de guarda O Rangel continua preso Só não estavam presos O Júnior Que graças ao belo trabalho Do 26º Conseguiu tirar a circulação E um comerciante Ali da área Chamado Elineu do Nogueira Que tem mandado De prisão expedido E espero que venha Nessa reportagem Ele se entregue Para que a gente possa Então fechar Estão todos denunciados Na justiça Por esse quadro Mas a gente destuda A participação do Júnior Do Elia Júnior Em outros seis ou sete homicídios Que aconteceram ali Entre os bairros De Santa Telvina Monte das Oliveiras Aquela área Do norte Da zona norte De Manaus Um dia A justiça chega Cedo ou tarde A justiça chega Vamos lá Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade São 12 horas e 40 minutos Vamos fazer o nosso Agora premiado de hoje Com esse bolo pudim Na da vovó Tereza A ligação Vento Múltiplo das Oliveiras É isso diretor Vamos lá Na hora que eu disser Alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Bolo da vovó Tereza Atenção Alô Bolo da vovó Tereza Uhul Levasse com a boca Ganhasse o bolo Quem está falando? Lucas Lucas é um menino Oh Lucas Desculpa Falou assim tão animado Lucas você tem quantos anos? Olhe É por isso Que o Lucas aí Está confundido ainda Mas daqui a pouco Tua voz engrossa Viu Lucas? 12 horas e 40 minutos Quem está em casa contigo Lucas? Minha mãe Vai Minha mãe Todo mundo vai comer bolo hoje Manda beijo para todo mundo Diz aí qual é o nome deles Ana Ana Luiz Luiz Vai 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 Falando Olá Todo mundo Beijo Fala com a Ingrid Não desliga o telefone não Para você que está acompanhando o programa da comunidade A gente vai encerrando Nessa segunda-feira O programa Nessa segunda-feira que antecede o Natal Um grande beijo Amanhã tem mais Amanhã tem mais Vai com fotos do WhatsApp Para você que é do outro lado Tchau pessoal Até amanhã Tchau